Hoje é sábado, dia 2 de maio, agora vamos botar a sair garante aqui, uns 20 a 25 centímetros, mas uma ponta a outra aqui, estamos registrando hoje, sábado, dia 2 de maio, dois dias, agora vamos botar a sair garante aí, oitágua é mais ou menos, de 20 quichinhos, a quinta, por aí ó, o pessoal pescando ali, todos mandando, pedi o rapaz pra filmar aqui hoje, ninguém pode entrar aqui, aí eu vim ali comprar uns pomões ali no Navajote, aí pedi pra pessoa filmar, o rapaz vai andando ali, aí o rapaz andando tá com água na canela, 15 a 20 centímetros, rapaz derrubou a na sandália, ele apanhou, muita água aqui ainda, nós estamos do lado de cá, do lado da sandália, que bonita ainda, lá do outro lado que o pessoal tomando banho vem naquelas tanques, tem pouquinha gente, ó, tem eu e aqui mesmo, tem dois carros, ali, o meu carro ali, do outro lado, que ali é o corpo, o gasolina, o sangue é lá, o rio lá embaixo, do outro lado, pra cá é o arara, tá dando sol aqui, tá indo ter muito lá embaixo, tá sol, tá assim, pois é meus amigos, do Ipú, a gente tá falando aqui José Maurício do Ipú, hoje é dia 2, sábado, 2020, são 5 horas da tarde, vou nem aqui resistir, tá hoje, sangando, 15 a 25, tá baixando, certeza que o chuveiro mar agora vai importar a qualquer momento, mas graças a Deus, nós estamos muito satisfeitos por esse milagre que deu o doutor Chatur, tinha 9 anos que não sangue, hoje tá sangando, muito muito obrigado, nosso Deus que está no céu, que botou essa beleza de riqueza para todos o povo da região, Vajota, Piz Ferreira, Ipú, Hidrolândia, toda a região nossa aqui, se Deus quiser, o verão vai ter muita vazante, muita fatura, muito peixe, nós só temos a agradecer a Deus por toda essa beleza, muitíssimo obrigado e um abraço a todos vocês, tchau!